Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Pathy Pink Crochê. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comigo tudo bem, graças a Deus! Pessoal, o vídeo de hoje é curtinho, tá? Olha, eu vim mostrar essa lindeza desse tapete. Esse é o tapete Márcia Regina da Poliartes Crochê, tá, pessoal? Olha que lindo! Eu participo do grupo do WhatsApp dela, então, o desafio foi tá fazendo esse tapete. Olha que lindo! Ele ficou medindo 82 cm por 40, tá? Eu fiz ele com o fio 6 e utilizei a agulha 13,5. Então, eu vim aqui rapidinho pra tá mostrando pra vocês, né? Olha só que lindo! Pessoal, na câmera ele não foca a cor que ele é, que na câmera tá parecendo vermelho. Aqui, ó. Uhum. Que ficou, tá? Ele é... Saiu de novo a cor. Gente, ele é um rosa pink, tá? Que na câmera tá parecendo vermelho, então, é o meu celular, eu não consigo arrumar, então. Vamos ver, aproximar de novo. Deixa vocês um pouquinho tontos. Ó, ele é dessa cor. Ele é um rosa pink, né? Olha aí. Então, eu fiquei muito feliz porque eu confeccionei ele essa semana, na segunda. Então, hoje é sexta, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Ele é muito rápido de fazer, tá? Clica no link, eu vou deixar o link do passo a passo na descrição do vídeo. A polha é maravilhosa, explica muito bem, muito fácil de fazer junto com ela, tá, pessoal? É isso, então. Ah, deixa joinha pra mim. Já tava esquecendo. Deixa joinha pra mim. Se inscreve se tu ainda não é inscrito no canal. Se tu gosta de crochê. Se sabe quem gosta de crochê, compartilha pra mim. Ficarei muito grata. Deixa lá nos comentários se ficou alguma dúvida. Mas acho que eu falei tudo, né? É isso, então. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.